Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol E o vídeo de hoje pessoal é muito importante pra mim, porque eu vou fazer um anúncio muito especial Alguns já sabem, eu já falei um pouquinho em outros vídeos, mas agora é oficial No próximo dia 6 de setembro eu estarei lançando a minha marca de luvas, a Ninja Soccer Legal né pessoal? E eu vou estar transmitindo o evento no dia 6 a partir das 20h30 Nas nossas redes sociais, eu vou fazer uma live aqui no Youtube E também vou estar fazendo uma live lá no Instagram E você tem que seguir o Instagram da Ninja Soccer, tá bom? O nosso novo Instagram, pois é lá que eu vou fazer a live O endereço tá aqui ó, arroba ninjasoccer.oficial É o nosso Instagram, tá bom? Aí você segue a gente lá pra poder acompanhar esse evento Aonde eu vou apresentar todos os novos modelos E vocês que estiverem assistindo a live e comprarem a luva no lançamento Vai ter um super desconto pra venda apenas no lançamento, tá bom? Então a ideia é que vocês comprem no dia do lançamento, tá bom gente? No dia 6 No dia 6 vai ser um super lançamento e vocês fiquem ligados Pois vocês vão comprar as luvas com um grande desconto, eu prometo pra vocês Beleza galera? Bom, eu ainda não posso mostrar os modelos pra vocês Porém eu vou adiantar um pouquinho do que vai vir, tá? A gente tem uma luva em corte negativo Temos uma luva no corte Evolution Que é um whole finger nas pontas com costura negativo, né? Um meio, um flat no meio Um corte muito legal Temos também uma palma turf Que todo mundo pede luva turf, luva turf sim A gente vai trazer pra vocês pessoal Já temos aqui no estoque E você vai poder comprar uma luva turf top pessoal Porque eu já joguei com ela E a luva é incrível Eu já estou editando os testes de campo Porque eu já joguei com 3 luvas Amanhã eu vou jogar com o modelo negativo Que eu não joguei ainda Mas fiquem ligados pessoal Eu vou postar tudo pra vocês no teste de campo Ao longo dos próximos dias, tá? E vamos ter também luva com whole finger Com corte whole finger flat, né? Um corte híbrido E é isso galera As luvas estão lindas Tá muito legal O material de primeira qualidade Vocês não podem perder o lançamento Se eu fosse vocês, não perderia Tá bom gente? Aproveita, corre lá Segue a gente no Instagram ninjasoccer.oficial Tá bom? Valeu Vejo vocês então no próximo vídeo Tchau!